Nesta quarta-feira, uma sessão da ONU, convocada pela Colômbia, discutiu o apoio à reconstrução e ao desenvolvimento do Haiti após o terremoto de 2010. Durante a sessão das Nações Unidas, o governo da Venezuela ratificou o compromisso do país e da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, ALBA, em colaborar no progresso do Haiti baseados nos princípios de solidariedade e reciprocidade. O governo bolivariano elaborou um plano para a contribuição solidária dos países da ALBA aos esforços de reconstrução do Haiti, que estabelece oito ações em curto, médio e longo prazo em diversos âmbitos. O chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, criticou a presença das tropas da Minustá no país presentes na nação caribenha há quase uma década. O Haiti não precisa de uma força de ocupação, não é, nem pode se tornar um protetorado das Nações Unidas. O papel das Nações Unidas é apoiar o governo e o povo haitiano na consolidação de sua soberania e autodeterminação. As forças da Minustá estão nesse país para um mandato muito específico de promoção da estabilidade, que deve e deverá ser respeitado com muita rigorosidade. Enquanto isso, o presidente da Colômbia disse que setores como saúde e educação não podem continuar em mãos de organizações internacionais. Santos destacou que os recursos econômicos disponíveis devem ser utilizados de uma maneira mais eficiente e em pró do desenvolvimento do país. Legenda Adriana Zanotto